Olá, eu sou o Dr. Ricardo Martins, sou cirurgião dentista e hoje eu quero fazer um depoimento para um grande amigo meu, Márcio Canto. Ele é um homem especialista em marketing e tem trabalhado junto comigo na minha clínica, me ajudado a ter uma inteligência do meu negócio e eu estou trabalhando com ele já quatro meses, nesses quatro meses eu aprendi coisas que eu não tinha noção, eu foquei minha vida inteira só na parte de odontologia, agora eu estou focando muito na parte comercial, fazendo os vídeos, eu tenho aprendido muito em relação a o que falar nos vídeos, os textos, montamos um site juntos, um site muito top, o Márcio é referência para mim nisso. E também eu queria agradecer que eu estou conquistando nessa cidade maravilhosa que é Teresópolis, graças ao Márcio, que tem ampliado o alcance de todas as minhas redes sociais e eu tenho visto resultado em apenas quatro meses de campanhas e de marketing, então em quatro meses eu estou tendo um resultado incrível. Então é isso, deixando meu depoimento aqui a esse grande homem e amigo, um abraço. E aí Obrigado.